Esquentou o óleo? É, esquentou Põe o frango, bastante hein? Fala aqui ó, tá quente Nossa, o Murilo tá todo suado Bom dia Oi, bom dia O que vocês estão fazendo? Já tá jogando Vamos tomar café? Tá com gripe? Vamos arrumar esse lugar aqui hoje? Não! Olha como tá isso aqui O que vocês acham da gente dar uma limpada aqui hoje? Hã? Bora lá tomar café? Vamos tomar café? Não! Meu café da manhã basiquinho Como sempre Minha vitamina Ovo e batata doce E Jesse! Ai que delícia gente Tomar café Ouvindo o Otávio Tocapiano Que delícia! Na companhia da Jesse Né Jesse? Meu bonitinho Oi, 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 oi Ale, 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 ale ! Sabe porque a gente faz assim? Hã? A gente ganhou do jogo Ah! Ale, 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 ale Gia, eles estão empolgados, viu? E de novo? Isso Vou arrumar a cama da mãe Tá bom? Primeiro tira os Primeiro tira os negócios de em cima Eu já tirei aqui os travesseiros E eu vou arrumar esse aqui Já arrumei aqui Eu vou arrumar a cama Com o cobertor puxa Arrumei aqui Dá pra ver? Parcinho Parcinho Perfeito E eu vou colocar os travesseiros Acabou ou não? Ainda não Primeiro com ele Não E o coelhinho que eu dei pra mãe Procurando o lixo também? Não, mãe, não acaba Procurando o lixo também? Ah, não sei Você não tá aí? Então A cama aqui tava feia Muito perigoso Gente, não O Murilo acabou de arrumar a cama Por que que você fez isso? Por que que você fez isso com a cama? Para de loucura Por que que você fez isso com a cama? O Murilo acabou de arrumar Otávio Mãe, e agora? Agora ele vai arrumar Arruma Arruma Não E eu ajudei a... Essa foi Eu ajudando Coisa... Arrumar A cama E é isso Se gostaram Se gostaram Dá um joinha Muito bem Arruma 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 A cama Tchau. Só praticar. Gente, que coisa linda. Oi. Oi. Vamos fazer? De almoço eu vou fazer caré. Já cortei aqui algumas coisas. Eu vou colocar um peito de frango. É muito fácil, muito rapidinho de fazer. Quando eu tô cansada e com preguiça de cozinhar, eu sempre faço caré. Que eles gostam e é rápido de fazer. E muito saudável. Olha quem vai me ajudar. O Otávio. O Otavinho. Põe o óleo. Eu nem chamei, viu, gente? Ele que falou, mãe, eu vou te ajudar. Né, Popum? Isso. Chega de óleo. Agora põe o frango. Esquentou o óleo? Põe o frango. Põe o frango. Baixa o fogo. Agora a cenoura e o pimentão. Cuidado aí. Você gosta de caré? Eu gosto. Mas quando a mãe coloca muito pimentão, eu não gosto. Coloquei pouquinho hoje. Tem pouquinho, olha. Mexe. Cebola. Você gosta de cebola, né? Eu gosto. A batata. Isso. A última batata. Isso. Agora eu vou pegar o caré. Sim. E o Murilo apareceu pra colocar o caré. Mas eu vou colocar o caré. Isso. Aqui. Hoje nós vamos usar esse caré golden. Eu coloco assim? Aqui, ó. Uma delícia esse também. Isso. Põe tudo. Isso. Agora põe a água quente. E aí mistura? Isso. Mexe um pouco ele. De queijo? Vou fazer daqui a pouco. Você vai fazer hoje, né? Vou. Agora eu vou colocar a água aqui, Murilo. Certeza, mãe? Sim. Murilo já mexeu. Agora é só colocar aqui dentro. Pega um pouquinho de água, amor. Gente, a gente já colocou tudo. E agora é só ferver. Você gosta de caré, né? Sim. Tá bom. Dá um tempo pra ferver, então. Tá bom. Comendo, almoçando já. Que delícia. Que delícia. Come logo, então. Ah, o Murilo tá quase acabando, Otávio. Então tá aberto. Esse aqui, ó. Tá aberto já. Mais tarde. O Mu quer fazer pão de queijo, gente. Tem uma massinha aqui. Vou fazer com ele. E o quê? Você gosta de pão de queijo, né? Sim. Eu coloco tudo? Tudo. Põe lá. Sério? Isso. Isso. Tudo? Hum. E o ovo? E o ovo. E agora? Agora tem que mexer bem. Pega alguma coisa pra mexer. O ovo? Assim? Isso. Que bonitinho. E o meu segundo. O segundo. Isso mesmo. Desse tamanho. Aquecendo o forno ali. Vou fazer assim, mãe. 180 graus. Isso. Quantas bolinhas vai dar, hein? Vai dar uns 30. Não? Acho que não. Tem pouca massa? Não. Vai dar bastante. 25 e meio. E meio. Não, foi 26. 25 e meio. Ok. Bastante, hein? Eu falei que ia dar 30. Mas não deu. Isso. Fecha. 40 minutinhos. Eu vou fazer 40 minutos e um segundo. Muito bem, mô. Agora é só esperar, tá? O Su saiu pra passear com a Jessy. Eu tô vendo eles ali, ó. Peraí. Olha lá ele. Tô passeando com a Jessy. Bonitinha. Jessy! Oi! Cadê minha bonita? Procurando a mamãe. Cadê minha bonita? Tá passeando com o Yussu. Oi, Jessy! Mamãe tá aqui, Jessy! Oi! Cadê minha mamãe? Vai passear. Tchau. Tchau, bonita. Tchau. O pão de queijo do Murilo tá prontinho. Olha que belezura. Itáve, que estranho. Tá gostoso? Belebe! Hum! Hum, que crocante. Que fecho! Tá muito quente? Uau! Gostoso, né? É o que fiz. É o que foi. Aham. E aí eu fiz. Hum! Mas dá pro Yussu também. Olha, olha. Olha o tábio. Olha o tábio. Aham. Pessoal, agora eu dei uma saidinha. Vou encontrar uma amiga e um café aqui perto. Ela mora em uma outra cidade, bem longe daqui. Mas a mãe dela mora perto da minha casa. Então, nesse feriado, ela veio visitar a mãe dela. E nós vamos aproveitar pra se ver um pouquinho. Combinei com ela em um café. Estou indo lá. Tá gostoso hoje o tempo. Gente, eu tava aqui pensando. Esse feriado tá muito longo. Ele começou na quinta-feira e vai acabar só na terça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais tarde Gente, olha o que o Otávio está desenhando Que legal Quem é esse carinha, Otávio? Não sei Nossa Que legal Deixa eu ver Como ele vai ficando Nossa, que legal Depois você me mostra quando acabar, tá? Tá bom Precioso Vai, vaza Não, espera Essa palavra não vaza É, vai Cai fora Vai que eu tô com sono já Essa palavra não cai fora Eu tô com sono Vamos, vamos Vaza, cai fora Chocorococó Vai, amor Otávio Mamãe tá cansada Eu quero deitar Vai Olha isso Olha isso Ah, tem uma coisinha aqui Vaza 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 Vai 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 Tchau Tchau Gente Gente, os gêmeos sumiram Quase meia hora Não consegui achar eles Olha só Onde eles ficaram meia hora Olha isso Cadê Um Como vocês conseguiram ficar em meia hora Não, dessa vez vocês conseguiram me enganar direito Se eu não risse Aham Eu tava aqui fazendo minha skincare Quando ele ri Eu já tinha desistido Olha lá o outro Todo suado Fica aí Vamos tirar uma foto Nossa O Murilo tá todo suado Fica aí Pera aí Ai, que calor Otávio Já que a mãe tá cansada O Otávio vai fazer uma massagem pra ela, tá? Relaxante, Otavinho Ai, que relaxante Tudo de bom Ah 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 Aí Otávio, obrigada pela massagem, tá amor? Tá bom Como vocês conseguiram ficar 30 minutos ali? Não Não foi difícil? Tava todo suado Um pouquinho cansativo, mas Mas Tudo bem Hum, tá bom então, meu amor Tem um pouquinho de espaço Vai lá descansar agora Tá Beijo Beijo Tchau 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 E isso é tudo Bebe, 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 uau E isso é tudo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti